E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uma super dica pra você que tá no ensino fundamental e ensino médio, hein? Se você tem direito a passe livre ou meia tarifa. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então aqui no site da SP Trans, vamos ver meia tarifa ou tem direito a gratuidade. Vamos lá? Sua instituição de ensino é? Público. Vamos ver. Ensino fundamental ou médio. Você tem direito a gratuidade automática, sem comprovação de renda, para utilizar o benefício. Paga a taxa correspondente. Beleza? Esses são precisos de mim que você vai ter que entrar no site da SP Trans e imprimir o boleto. Beleza? Sua instituição de ensino é? Privado. Vamos ver o privado. Ensino fundamental ou médio. Você não possui direito ao benefício de gratuidade. Para utilizar a cota de meia tarifa, paga a taxa correspondente. Então quer dizer o que? A pessoa que está fazendo o ensino fundamental ou médio no público é gratuito, é passe livre. E se é particular, é meia tarifa. Beleza? Essa fica a dica aí. Vou deixar o link na descrição do site da SP Trans para você também poder consultar, tirar suas dúvidas. Beleza? Se gostou do vídeo dar joinha, compartilhe e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui.